Música No dia 22 de agosto, o Espaço Cultural Marco Antônio Vilaça trouxe para o Tribunal a exposição Geometria de Risco do artista plástico Jorge dos Anjos. Essas esculturas eu desenvolvo já há muitos anos buscando os valores da cultura afro-brasileira, trabalhar com esses valores e também com uma poética neoconstrutivista. Essa é a segunda vez que o artista plástico vem a Brasília. Ele acredita que a cidade tem potencial para receber grandes exposições. Eu vi que Brasília tinha uma vocação para isso, porque grandes espaços, a questão da arquitetura, da paisagem. Então Brasília parece que perde isso. Escultura perde espaço. Escultura, ela perde espaço, espaço para ser em torno, espaço em torno dela. As esculturas de Jorge dos Santos seguem o estilo de Amilca de Castro, artista que na década de 50 revolucionou as formas gráficas no país. Para o curador da exposição, Roberto Conduro, as peças são uma fonte de conhecimento para quem gosta de arte e também para futuros artistas plásticos. Para os estudantes eu acho fundamental, porque o trabalho do Jorge é muito singular. Ele foi aluno do Amilca, que foi aluno do Guignac. Então tem toda uma tradição de uso da linha, de pensamento da linha, que é um elemento plástico. A gente pode pensar que a linha é uma coisa muito abstrata, só interessa os artistas. Não, porque a linha é uma criação humana. Ela não existe dada como tal na natureza. É a observação do mundo e o pensamento que fez a criação da linha. E ela tem essa racionalidade. Mas ela é humana, então ela é algo do ser humano. Ela é algo que tem o nosso corpo ali. E essas esculturas, exatamente, elas partem dessa linha e criam esses objetos que os nossos corpos experimentam. O presidente do TCU, o ministro Augusto Nardes, esteve presente à abertura da exposição e elogiou o trabalho de Jorge dos Santos. Eu já sei que tem várias obras tuas expostas pelo Brasil lá fora, mas que possam se expor também em nível internacional. E cada vez mais, você crescendo, o Brasil cresce contigo. Porque você é o retrato do Brasil. As esculturas ficam expostas no Jardim do TCU até o dia 13 de outubro. Jardim do TCU